Estrela Rio, amanhã de sol, meu iéia, meu ioiô Você é assim, e nunca me amou Quando tá louca, nem deixa na boca me amar no chão Você é a estrela e a lua, amanhã de sol, meu iéia, meu ioiô Você é assim, e nunca me amou Quando tá louca, nem deixa na boca me amar no chão Isso já diga a mim, me põe na boca o meu E o que é de amor, me chama de seu E quando sai de mim, eleva meu coração Você é fogo, eu sou feição Você é luz, pela estrela e no ar Manhã de sol, meu iéia, meu ioiô Você é assim, e nunca me amou Quando tá louca, nem deixa na boca me amar no chão E quando tá louca, nem deixa na boca me amar no chão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL